Gente, que sonho! Direto do Salão do Automóvel, aqui pra Tani Motors, Civic Esportivo SI 206 cv. Presta atenção nessa máquina. Fala pra gente, Cláudio. Esse carro é um Honda com motor 2.4, aspirado e 206 cv de potência. Lindo! Um carro fantástico. Você precisa vir conhecer. Olha, você com certeza vai ter uma consultoria pra conhecer todos os acessórios e os itens desse carro completinho, tá? Ah, tem seminovos com preço bom? Tem sim. Vamos junto. E que tal esse Agile LTZ Mecânico 2011 na tua garagem, hein? Ele custa 33 mil, mas eu sei que o Cláudio pode fazer um preço melhor. Sim, 30 mil reais. Arrasou, hein? Ó, os carros aqui são revisados e periciados e, Cláudio, tem opção aí de oferta? Tem sim. Tem esse Civic LXL Mecânico 2011 de 52 mil por 49 mil reais. 49 mil? É pra chegar e levar. Aqui eles fazem troca com troco, a melhor avaliação no teu usado e tem mais um Civic pra você, LXL Automático 2011. Esse carro custa 53 mil. Ah, dá pra baixar, vai. 50 mil reais. Arrasou. E pra fechar, um carro pra família, Duster Automática 2012 de 52 mil por... 49 mil reais. E eu sei que pra você que tá assistindo a Rede TV Shop tem presente, certo? Todas as transferências desse carro cortesia. Transferência grátis pra todos os carros. Qual é o endereço? Avenida Cidade Jardim, número 51. Pra ligar? Jardim Satélite, São José dos Campos. Pra ligar? 3934-4644. A sua concessionária Honda é aqui, Tani Motors. Vem! A sua concessionária Honda, a sua comissão, 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 a sua comissão.